que a notícia bombástica mesmo se deu muito mais porque ela não foi, né? No sentido assim, procurar, pede prisão. Claro que a pessoa que olha aquilo, eles dizem, opa, pediram a prisão. Lênio, vamos começar pelo começo, né, Adri? Exato. Vamos começar pelo... Pelo marreco de Maringá. O que é isso? Você acredita que ele estava numa festa de domina? Que não sei o quê... Está ficando estranha essa história. É, já existe padre de festa junina, né? Pastor, padre de festa junina. Pensei nisso. Agora existe senador de festa junina, né? O ex-juiz de festa junina. Dá nisso, né? Agora... Você vê esse caso, Lênio, como um caso difícil de ele se defender? Não, assim, ó... Eu acho que... Sei lá, é meio shakespeariano, assim, né? Pode ser muito barulho por nada. É grave o modo como ele falou, isso é gravíssimo porque se trata de um ministro supremo. Imagina se eu dissesse... Imagina se eu dissesse a época que o juiz Sérgio Moro vendia habeas corpus, né? Numa piada, numa... Ele, por certo, processaria a pessoa. Então, ele, como ministro da Justiça, requisitou inquérito contra um monte de gente também, por menos coisas. Agora, o sistema todo, né? Sempre tende a se rearranjar, né? Primeiro, eu acho que ele... Acho que ele... Pode ser condenado, né? Mas não uma pena, sim, desse tamanho, para dar aquela questão da prisão. Então, ninguém é preso no Brasil por causa disso, não seria um senador da República, né? Então, por isso que eu digo que os rearranjos institucionais, ele pode ser condenado e... E essa condenação pode incomodá-lo como a questão de ele ser elegível. Porque uma condenação por colegiados pode levar à ineligibilidade. Agora, não à prisão. Então, assim, para resumir a ópera, é graça. Caçação. É. Não, não é caçação até. A ineligibilidade para o futuro. Então, não à caçação, né? Porque a perda do mandato seria uma decorrência se a pena for maior de quatro anos. Mas me parece que não... É muito difícil. Eu estou sendo muito realista, sim. Claro, claro. Muito realista. Porque as penas de calúnia ou difamação, elas não são altas. Mesmo que tendo uma qualificadora, enfim, ela não chega a quatro anos. E não passa de quatro anos. Estou sendo muito realista. Então, vai ser uma daquelas, assim, condenações de um ano e pouco, substituído por uma cesta básica ou algo assim, né? Que apenas até quatro anos tem isso no Brasil. Fácil de resolver. Então, é isso, né? Eu não me importei muito, assim, com esse caso. Achei que a manchete da CNN... Até falei na CNN ontem sobre isso. A manchete da CNN que a procuradoria pediu a prisão. Não, a procuradoria não pediu a prisão do Sérgio Moro. A procuradoria disse... Eu apresento uma denúncia, denúncia por tal crime. No final, eu peço a condenação, como é de praxe. E se da condenação resultar prisão, blá, blá, blá. Isto é de praxe em todos os pedidos. Mas não houve pedido de prisão. Talvez isso até interesse politicamente a ele, Moro. Ele até se beneficia com uma manchete. Dá a impressão que combinaram uma coisa assim... Algum setor morista da imprensa combina pra dar uma tinta mais grave, pra mostrar ele como perseguido. E, afinal... E quanto mais toca uma notícia... Esse é o tipo da notícia que não é boa para a vítima, que é o Gilmar Mendes, que essa notícia fique repetindo, repetindo, repetindo. Dá a impressão que Sérgio Moro adora isso. E se é que ele não está gostando mesmo de tudo isso, né? Cá pra nós. Agora, não cabe... Nesse pedido, a PGR também fala numa indenização pro ministro Gilmar Mendes. Isso caberia, né? Porque ele está sugerindo que o ministro Gilmar Mendes... Claro, normal. Esse conjunto de coisas são todas verdadeiras e factíveis. A única, pra mim, que está para fora de uma praxis, assim, da minha experiência de 230 anos metidos nesse negócio... Eu sou do tempo da Guerra dos Farrapos, aqui ainda, do Rio Grande do Sul. Então, eu conheço bem isso. Então, a jurisprudência, réu primário, todas essas coisas, jamais alcançaria a uma pena desse patamar. Mas a procuradoria pediu isso. E aí houve essa interpretação que a notícia bombástica mesmo se deu muito mais porque ela não foi, né? No sentido assim, procuradoria pede prisão. Claro que a pessoa que olha aquilo e diz, opa, pediram a prisão. Aí você vai ver dentro que não era bem assim. Mas aí já tinha corrido um mundo. Tinha sido multiplicado esse modo, assim. Então, muita gente hoje, você sabe disso. As manchetes hoje são todas medievais, né? Por que medievais? Porque as frases, assim, do medievo são enunciados pelos quais, se você vê o enunciado, você já vê o sentido todo. Então, são enunciados acertóricos, assim. Então, por isso que a gente vai passando nas notícias, no tablet, por exemplo, se lê a manchete, lê a manchete, lê a manchete. Alguma manchete até a gente para. Mas assim, pede prisão do Sérgio Moro. Opa, a pessoa, ela nem vai olhar lá dentro. Já repassa isso para os amigos. Tem um aluno meu que entende de direito, me passou essa notícia. Aí eu passei uma carraspana nele de volta. Eu disse, querido, você é meu aluno. Você não leu esse negócio? Você acha que alguém pode pedir prisão de alguém assim? Tem certeza que não é assim a notícia. Ele falou assim, é, professor, tem razão. Ela não pediu a prisão. Ela disse que, nas circunstâncias, ia acontecer mais de quatro, claro. Mas isso é um pedido padrão. Isso é no recorta e cola, até, né? Eu tenho essa coisa, né? De aproveitar as decisões e só ir ali, né? Claro, exatamente. Mas é bom a gente esclarecer isso para as pessoas, né? Para que não haja esse mal entendido. E ele e o Sérgio Moro continuassem beneficiando cada vez mais dessa notícia. Porque, evidentemente, se alguém diz assim, pedido a prisão do Rovai, quando é uma notória impossibilidade, aí o Rovai vai dizer, olha, olha o que estão fazendo comigo. É uma perseguição. Claro, é o caso do Sérgio Moro. É o caso que eu faria. Olha que injustiça. Mais uma vez o sistema se volta contra, né? Um pouco disso.